A queima a roupa Não, 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 vem cá, me deixa fugir, me deixa bom Às vezes parece até que a gente deu um nó, deu um nó, deu um nó Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Vai ver se eu tô lá na esquina de pista Já deu minha hora, eu não posso ficar A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Vai ver se eu tô lá na esquina de pista Já deu minha hora, eu não posso ficar A lua me chama A lua me chama A lua me chama Meu anjo tome a dor Dizia que eu ia ser Meu anjo tome, nessa eu dancei Hoje no universo Cada que brilha cega mais que o teu nome Eu fiquei muda ao lhe conhecer O que vim foi demais O contato se abadrou o meu sangue Nada ficou e tá aqui Na fronteira de oases Meu coração em paz Se avalou com surpresas demais que trazem Ainda bem que eu só falo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em um grandeiro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Por noite Quem não tem traquecida Os dias é igual a noite Temos parado no arra de as Mas pelo homem sonha Oh, não há de mim Quem ama, vive a sonhar de dia Boa, é do homem Vida foi feita pra estar em dia Com a fome, com a fome, com a fome Se derrota na fome, com a fome Se derrota na fome, com a fome Se derrota na fome, com a fome Oh, meu bem Sei se eu via na terra Se derrota na fome, com a fome, com a fome Se derrota na fome, com a fome Legenda por Sônia Ruberti